No Nordeste Mineiro, um vereador da cidade de Nanu, que investigado durante a operação Machini, ele foi preso de acordo com a Polícia Civil. A suspeita é descumprimento de medidas cautelares. Fantoni Peço vai explicar detalhadamente isso pra gente. No momento que marca 12 horas, eu posso dizer boa tarde, Fantoni. Boa tarde, Nicol Mendes. A gente pode dizer também que os ponteiros apontam para o infinito. Nicol Mendes, essa operação Machini foi deflagrada pela Polícia Civil para esclarecer, investigar, abrir a caixa preta de um esquema supostamente criminoso na cidade de Nanu, que envolve algumas autoridades e também a utilização de recursos públicos. Essa investigação já se arrasta por quatro meses e ontem a Polícia Civil fez a prisão do vereador. O delegado Luiz Bernardo, que está encarregado das investigações desde o início, deu detalhes de o porquê o vereador foi preso. O vereador é investigado no morro da Operação Policial Machini, uma operação policial que envolve a investigação de organizações criminosas instaladas nessa comarca que lesavam o erário público através de crimes de corrupção e peculato. Inicialmente, quando foi desencadeada a Operação Machini, dois investigados naquele processo, vereadores, tiveram contra eles deferidas medidas cautelares diversas da prisão. Entre elas, o afastamento do exercício da vereança, ou prazo determinado. Porque os crimes investigados no morro do processo demonstravam que as práticas delitivas tinham relação direta com o abuso do poder político e com o cargo de vereador que era desempenhado pelos dois investigados. Um desses investigados veio a quebrar a medida cautelar que foi deferida contra ele, desrespeitando os termos judiciais e exercendo livremente uma atividade típica de vereança. A polícia civil conseguiu, através de vídeos e fotografias, a comprovação dos fatos e foi pleteada pela quebra da medida cautelar e judicialmente foi deferida a concessão da prisão preventiva do indivíduo. A polícia civil conseguiu capturar com o ex, um investigado que foi encaminhado ao presídio local para aguardar o término das investigações. Bom, Nicolamé, após nós ouvirmos as declarações do delegado Luiz Bernardo que preside o inquérito, que acompanha as investigações dessa operação, nós vamos ouvir agora a defesa do vereador. O que a defesa produziu de informações a respeito do comportamento dele e o advogado Samuel Keller nos enviou um vídeo com a manifestação a respeito dele em relação ao cliente. Há um procedimento de investigação instaurado na delegacia de Nanuc para apurar supostos crimes envolvendo licitações naquele município. Dentre os investigados está esse vereador, o qual é primário de bons antecedentes e possui uma vida ilibada servindo ao povo do distrito de Vila Pereira, da cidade de Nanuc. Logo no início desse inquérito, foi requerida a prisão de todos os investigados. Contudo, o juiz, que respondia pela primeira vara criminal de Nanuc, não entendeu que havia motivos suficientes para que essa prisão preventiva fosse decretada e ele determinou medidas cautelares diversas da prisão para todos os envolvidos. Dentre essas medidas estava aí a proibição de exercer o mandato de vereador por 100 dias por parte desse parlamentar que foi preso. Todos os investigados vêm cumprindo fielmente as determinações judiciais. Mas só que a Polícia Civil juntou agora no inquérito alguns vídeos desse vereador em questão, elogiando e comentando as obras que têm sido feitas pelo governo de Nanuc se vindo aos moradores daquele distrito. O que, aos olhos do juiz, que agora responde pela vara, configurou a quebra da medida cautelar de afastamento das funções de vereador. A finalidade desse primeiro juiz, ao determinar o afastamento das funções de vereador desse investigado, era que ele não utilizasse de seu mandato para favorecer as empresas que têm sido investigadas aí nesse inquérito. E, certamente, ele não tinha, por fim, a intenção aí de proibir que o vereador, que é muito acima de vereador, exerce um papel de cidadão se fazendo presente em locais públicos, como qualquer pessoa poderia estar. E eu menciono que nós nos avizinhamos do pleito eleitoral. E os direitos políticos desse vereador não foram cassados. Eles estão plenamente vigentes. E, sendo assim, a defesa vai buscar, com todos os meios e recursos necessários perante os tribunais, a liberdade desse vereador. Para que essa decisão, que aos nossos olhos é uma decisão ilegal, ela não prospere. Nós buscaremos, sim, perante os tribunais, o retorno da liberdade desse vereador, que tem exercido um trabalho brilhante como parlamentar daquele município. Bom, Nicomédias, é aí, é uma questão delicada. Vamos aguardar o julgamento do mérito ou das alegações da polícia ou também da defesa para saber se o vereador volta ou não à liberdade, Nicomédias. Vamos aguardar o desdobramento aí, né, Fantônio? Qualquer novidade, atualiza para a gente aí. É, paz para a Nanuque, Fantônio. E ordem também, né? Ordem, por que não dizer? Ordem e progresso, hein, Nanuque, né? Obrigado, viu, Fantônio Pesso e Vitor Queen. É...